Olá pessoal, boa noite, boa noite para todo mundo. Eu vou esperar mais um pouquinho para a doutora Marina entrar também. Hoje, na verdade, o nosso sofá da vila foi transferido, cada uma de nós. Eu vou estar aqui do sofá da minha casa, a Marina no sofá da casa dela. A gente achou mais seguro nessa época de Covid. Vamos ver se a gente vai conseguir responder todo mundo. A Marina entrou. Aí Marina, agora é só você pedir para participar. Isso. Muito bem. Ei Marina, tudo bem? Boa noite. Tudo joia, boa noite. Tudo joia. Então, boa noite para todo mundo. Eu vou me apresentar, depois a Marina também se apresenta. Então, o meu nome é Ana Luíza. Eu sou ginecologista e obstetra do Instituto Vila Mil. Sou também professora da Faculdade de Medicina da UFMG. E sou a ginecologista responsável pelo ambulatório de ovário policístico e hiperandrogenismo lá do HC da UFMG. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da Síndrome dos Ovários Policísticos, a SOP. Mas antes da gente começar, vou deixar a Marina falar um pouquinho para a gente. Marina, se apresenta então aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Eu sou Marina. Eu sou endocrinologista lá da Vila. Também atuo no Hospital do Ipseng, dos servidores do Estado. No Hospital do Ipseng, eu coordeno também o Ambulatório de Ovário Policístico, da parte endocrinológica. E é um assunto que eu gosto muito de discutir e acho que é um assunto bem rico aí, que tem bastante pano para a manga para a gente falar um pouquinho. Sim, com certeza. Marina, eu estou achando um pouquinho escuro o seu vídeo. Às vezes você conseguir melhorar a claridade. E a sua internet eu achei que falhou um pouquinho. Às vezes é o lugar que você está aí na sua casa, não sei. Se você conseguir melhorar, acho que vai ficar mais estável. Bom, gente. Então vocês vão dando um feedback para a gente aí, tá bom? Da qualidade, do som e da visualização. E podem ir mandando as perguntas de vocês. Bom, então hoje o que a gente tinha ficado, né, assim, como tema central dessa discussão seria como se existe alguma maneira da gente fazer a prevenção da SOP, né? Mas antes disso, eu acho que seria importante a gente classificar, né? O que é SOP e por que é tão importante a gente falar a respeito, né? Então a síndrome dos ovares policísticos, ela é um problema de saúde que está relacionado geralmente com irregularidade menstrual, a presença, né, dos ovares com aspectos micropolicísticos, a ultrassom. E além disso, essa mulher, ela pode ter aumento dos níveis... Tipicamente masculinos, né? Que a mulher também tem a produção. Mas nesse grupo de mulheres você pode ter ou o nível laboratorial desses hormônios, eles estão mais elevados ou mesmo as alterações no corpo. Então às vezes essas mulheres, elas podem ter, né, mais acne, né, espinhas mesmo ou pelos em região que geralmente a mulher não tem muito pelo, como região de face, né, barba, a região do braço, a região aqui do peito, né, a parte do cóccix, que são regiões que geralmente nós mulheres não temos tantos pelos, né? E o grande problema dessa síndrome, além da irregularidade menstrual e dos efeitos mesmo ali na estética cosmética, né, do visual da mulher, essa síndrome, ela está relacionada também com o aumento do risco de várias outras doenças, né? Entre elas hipertensão, diabetes, obesidade, e é por isso que a gente vem discutir um pouquinho se teria alguma maneira da gente prevenir, né, alguma coisa que a gente pudesse fazer para que essa doença não se expressasse, né, de maneira tão grande, né? Então, Marina, eu acho, assim, que primeiro é muito importante a gente falar, né, que o ginecologista, ele tem que trabalhar muito, assim, em conjunto, né, com o endócrino, com o clínico, porque o tratamento, né, e o acompanhamento dessas mulheres com síndrome dos ovários policísticos é muito mais abrangente do que só usar anticoncepcional, né? A gente vai precisar mesmo de uma mudança de estilo de vida e que a mulher compreenda o tanto que é importante que ela incorpore isso na vida dela, né? Você podia falar um pouquinho para a gente disso, do que você acha? Justamente. Eu só, antes de começar a falar, é só porque eu não consegui regular aqui a luz para ficar mais claro. Se daqui a pouquinho eu vou lá e tento buscar uma outra luz para ficar mais claro um pouquinho. Então, como a doutora Ana falou, né, a síndrome dos ovários policísticos, ela é muito mais abrangente do que simplesmente uma doença do ovário. Ela é uma doença sistêmica, né, que abrange ali vários órgãos e tecidos e, principalmente, ela cursa com resistência insulínica, né, e aí que vai ser ali um fator de risco para a síndrome metabólica, tudo isso que a doutora Ana já falou, e o tratamento dela, então, envolve a gente reduzir essa resistência insulínica, porque muita gente pensa só que é, ah, vou tomar o anticoncepcional, vou regular minha menstruação e aquilo ali tá bom, né? Às vezes o anticoncepcional também reduz um pouquinho o pelo, reduz um pouquinho a acne, que seriam as queixas principais da paciente e ali tá tudo bem. Mas se a gente não atuar no que tá por trás ali de todo esse transtorno metabólico, ela continua tendo riscos aumentados de todas essas síndromes, né, de hipertensão, diabetes, obesidade e o risco cardiovascular aumentado, né, o risco ali de desenvolver no futuro um infarto, um AVC, alguma coisa relacionada aí da parte circulatória. Então é muito importante a gente fazer o tratamento como um todo, né, não só dessa parte menstrual. É isso? É. Eu acho, eu até falo sempre com as pacientes, assim, que o anticoncepcional é como se ele mascarasse, né, assim, os efeitos. Então, a menstruação, né, ela vai parar de ficar irregular, porque você vai ter um ciclo artificial com o uso do anticoncepcional. O anticoncepcional, se ele tem combinado, né, estrogênio e progesterona, que são dois tipos de hormônios, ele vai sim melhorar o pelo, né, assim, a gente sabe que se você toma mais de seis meses, começa a diminuir o pelo, melhora a pele. Então a mulher acha que tá tudo bem, né? E na verdade, a síndrome dos ovários policísticos, ela vai continuar existindo com e sem o anticoncepcional. Então o anticoncepcional, ele vai melhorar, sim, alguns efeitos, mas ele não melhora o metabolismo, né? Então, que esse é o grande problema da síndrome dos ovários policísticos. E isso a gente precisa realmente entender, né, quando a gente muda, tanto a resistência à insulina, à obesidade, a resistência à insulina, ela cada vez mais vem sendo considerada, assim, o papel-chave, né, assim, a coisa mais central, assim, da síndrome dos ovários policísticos. E a gente consegue associar essa resistência à insulina ao excesso de pelos, à irregularidade menstrual, à infertilidade, né? Então muitas vezes a mulher não tá conseguindo engravidar e tudo, às vezes ela nem é obesa, às vezes tem um sobrepeso leve, às vezes nem tem um sobrepeso, mas já tem resistência à insulina, né, Marina? Então é importante também desvincular isso, assim, nem sempre a síndrome dos ovários policísticos só acontece em mulher obesa, né? A gente vê com frequência lá no ambulatório, eu vejo aquela magra, né, mas que já tem uma circunferência abdominal aumentada, já tem um colesterol ruim e tem resistência à insulina. Você também percebe isso, Marina? Exatamente, justamente. A gente não tem a obesidade como um pré-requisito pra que se tenha a síndrome dos ovários policísticos, né? A gente sabe que a obesidade, ela pode piorar os sintomas, né? Mas ela não é pré-requisito pra síndrome, né? Eu falo que ela não é nem causa nem consequência, porque muita gente também atribui o fato de estar obesa ao fato de ter a síndrome dos ovários policísticos. Ah, eu tô acima do peso porque eu tenho ovário policístico. Não, né? E também não é só quem está acima do peso que vai desenvolver a síndrome dos ovários policísticos. E essa questão da resistência insulínica é muito interessante, porque a gente sabe que tem resistência insulínica nos tecidos primordiais ali pra a ação da insulina, que é o músculo e o tecido adiposo, mas que no ovário, ela vai ter uma hipersensibilidade a essa insulina. Então, essa insulina aumentada no sangue, ela vai lá nos ovários provocar o aumento da produção de androgênios, que seriam esses hormônios masculinos. Então, além do fator reprodutivo, né? Das alterações hormonais reprodutivas que aumentam a parte de androgênios, a insulina também vai atuar ali aumentando a produção de androgênios, só piorando o ciclo dessa síndrome, né? Isso. E isso, assim, eu acho que é muito importante, né? Que as mulheres entendam, porque às vezes elas chegam com muito, assim, principalmente quando elas querem muito engravidar, né? E aí já chegam, assim, com infertilidade, com uma história ali de longo tempo, né? Com essa dificuldade. E aí a gente vira pra ela e fala assim, olha, você precisa fazer atividade física, precisa melhorar sua dieta, precisa perder peso, se tiver com sobrepeso ou obesidade. E a pessoa fala assim, gente, mas pelo amor de Deus, eu quero engravidar, né? Eu não quero... Então, assim, é importante que se entenda, né? Que a resistência à insulina, gente, ela tem um papel muito importante na síndrome dos ovários policísticos, né? E a gente tá cansado de saber que às vezes a paciente vai emagrecer ali 5% do peso, né? Ela volta a ovular, ela retorna a ter um estado ovulatório, né? Sem a gente precisar usar nenhum indutor de ovulação. E ela tem uma chance muito menor de ter diabetes na gravidez, de ter complicação na gravidez. Então, isso é muito importante. Essa mudança de estilo de vida, ela tem um papel muito central na síndrome dos ovários policísticos, né? Então, gente, o tratamento, né, gente? O tratamento, ele deve ser centrado sempre nas mudanças de estilo de vida. Como a gente já disse aqui, a obesidade nem sempre ela vai fazer parte da síndrome, né? Ela pode, muitas vezes, ela vai acompanhar. Elas vão estar sobrepostas, né, Marina? A gente, às vezes, tem até dificuldade de saber se a paciente tem síndrome dos ovários policísticos mesmo, se ela tem essas manifestações secundárias à obesidade, né? Elas podem caminhar juntas, mas nem sempre elas vão estar juntas, né? Então, é importante que essas pacientes, feito esse diagnóstico, que elas consigam realmente ter uma dieta mais balanceada. E aí, a Marina vai poder falar com muito mais propriedade o que seria uma dieta mais adequada para essas pessoas. Mas também fazer uma atividade física, né? Que isso tudo vai contribuir para melhorar a resistência à insulina e melhorar a regulação mesmo dos hormônios no ovário, né? Então, Marina, eu acho que valeria a pena, às vezes, assim, a gente sabe, né, assim, pelo menos o que eu sei, é que não existe uma dieta que seja... Quando eu falo dieta, eu não tô falando de hipocalórica, não. Tô falando, assim, de alimentação, tá, gente? A gente sabe que não existe uma alimentação que seja melhor para todas as pessoas, né? Você acha que... A gente tem escutado muito a respeito das dietas, né, com baixa ingestão de carboidratos, que seria mais adequada, especialmente para essas pacientes com síndrome dos ovários policísticos. Você acha que existe, assim, alguma dieta que seria melhor para essas mulheres? Ou qualquer dieta que levasse ela a ter, né, que fosse mais equilibrada e mais saudável seria boa? Então, né, aí eu acho que a gente já começa a entrar até no tema central da live, que é da prevenção, né, da síndrome dos ovários policísticos, né? Então, quando a Ana falou que para engravidar é interessante a mulher fazer toda essa preparação de melhorar as características da síndrome antes de engravidar, ela já vai prevenindo ali complicações da geração futura, né? Porque a SOP, ela tem um componente genético, né? E a gente sabe ali que a mãe que tem SOP pode passar esse gene para a sua filha. Mas que se ela cuidar disso antes, esse gene, ele pode ir inativado, né? Ele pode nunca se expressar, né? Então, assim, é muito importante mesmo que a gente cuide dessa parte. Com relação à dieta, a gente não tem mesmo uma dieta assim... A dieta para SOP, vamos dizer assim, né? Não existe, né? Então, primeiro a gente tem que individualizar. Igual você falou, nem sempre a paciente vai estar acima do peso. Então, nem sempre ela vai precisar de uma dieta hipocalórica, né? Se ela estiver no peso certo, ela pode fazer uma dieta isocalórica. Até, às vezes, ela pode estar abaixo do peso também, porque o baixo peso excessivo também pode causar as manifestações da SOP. Então, a gente primeiro classificar ali a paciente de acordo com o IMC dela, para saber se ela vai precisar de diminuir, aporte calórico, manter ou aumentar. E a composição dessa dieta, ela também vai variar ali um pouquinho com o estilo de vida da paciente. A gente já sabe que a dieta balanceada, com todos os macronutrientes em quantidades adequadas, ela é a melhor opção. Mas sim, a dieta low carb, a dieta com o menor teor de carboidratos, ela é mais benéfica para a resistência insulínica. Só que o que a gente tem que lembrar é que dieta low carb não é dieta no carb. E outra coisa também que eu gosto muito de falar com as pacientes, é que a nossa dieta, a dieta ocidental mais comum que as pessoas têm costume aqui no Brasil de ingerir, ela é uma dieta high carb. Ela é uma dieta que, percentualmente, ela tem muito mais carboidrato do que uma dieta balanceada. Então, a dieta balanceada, ela tem 50% do total de calorias provenientes de carboidratos. Mas só que a nossa dieta, aquela aqui, o café da manhã é um pãozinho com um café com açúcar. O lanchinho da manhã é um biscoito creme cracker. O almoço é arroz, feijão, farofa, angu e um pedacinho de carne. Perfeito. O lanche da tarde é mais um biscoito com um cafezinho ou um pão de queijo. E à noite come um pãozinho ali com manteiga. E aí, a gente vai contar, na hora que a gente conta isso daí, a gente tem muito mais do que 50% de carboidrato. Então, só se a gente reduzir... E pouca fibra, pouca proteína, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em redução de carboidrato, a gente não tá falando de dieta cetogênica, né? A gente não tá falando daquela dieta da proteína, que você vai cortar todo o carboidrato e vai comer só carne e folha na sua vida. E ovo. Não é. É balancear, né? Então, assim, a gente, de acordo com o recordatório alimentar daquela paciente, a gente vai vendo onde que estão os principais erros. E, às vezes, abaixar ali pra em torno de 40, 45% do teor total de carboidratos é muito interessante. E a outra coisa também do carboidrato é a fonte, né? Então, a gente tem os carboidratos integrais, né? Os grãos integrais que são mais interessantes pro consumo. Os tubérculos, que apesar de serem muito recriminados, eles são uma fonte natural de carboidrato que é muito rica. Os tubérculos, conta pras pessoas, assim, tubérculo, o que a gente faz, assim, pra gente encontrar mais fácil. Então, é batata, tanto a batata inglesa, quanto a baroa, quanto a doce, o cará, o inhame, a mandioca, né? Então, assim, é claro que a gente não vai basear toda a nossa dieta nisso, mas eles têm fibra associada, principalmente a mandioca, por exemplo. Ela tem muita fibra, né? Eles têm outros nutrientes ali, além do carboidrato, diferente de uma farinha branca processada. Um macarrão, né? Um arroz. Exatamente. Um arroz branco. Então, as fontes do carboidrato também é importante a gente dar uma regulada. Então, resumindo, é ver a quantidade de calorias que essa paciente vai precisar, se vai ser manter ou aumentar ou diminuir. E ver a composição da dieta dela, tentar reduzir a quantidade de carboidrato pra 40%, 50%. E a qualidade deles também é muito importante da gente conferir. Joia. Marina, já tem algumas perguntinhas aqui, mas antes de eu começar a fazer as perguntas, eu queria, só completando, né, essa questão da alimentação, que você já falou, assim, com muita propriedade. É exatamente o que eu penso, né? Eu fiz essa pergunta da baixa injeção de carboidratos, exatamente porque eu vejo essa confusão muito grande entre baixa injeção de carboidratos e no carb, né? Dieta cetogênica, dieta da proteína. E essa dieta é uma dieta muito difícil de se manter a vida inteira, né? Assim, inquestionavelmente, ela tem benefício na resistência à insulina, você vai emagrecer. Mas é uma dieta muito difícil de se manter ao longo da vida, né? Se você consegue, ótimo, mas assim, provavelmente, né? E a gente vai ter, às vezes, deficiência, porque limita a quantidade própria de frutas, né? Não são todos os legumes que você pode comer, então fica uma dieta muito restritiva, né? E hoje tem alguns estudos importantes mostrando que toda restrição pode aumentar o risco de compulsão e de reganho de peso. Então, eu acho muito legal a gente esclarecer isso, né? Que, assim, às vezes, são pequenas mudanças que a gente vai conseguir fazer na alimentação com um grande benefício, né? E a outra coisa que eu acho importante é a atividade física. Porque a atividade física, gente, além da gente, né, de te ajudar a emagrecer, se você precisar, ela vai ter um papel central na resistência à insulina, né? É isso, Marina? Sim, com certeza. A atividade física é o outro pilar ali importante na mudança do estilo de vida, né? A gente tem a recomendação básica, também não existe o exercício da SOP, né? A gente tem uma recomendação básica de 150 minutos de atividade física moderada por semana, considerado adequado para a prevenção de doenças e prevenção de resistência insulínica. Mas o que a gente tem visto atualmente é o seguinte, assim, na hora de prescrever, também individualizar, né? Eu não vou falar para a pessoa fazer um exercício que ela odeia, que aquilo ali vai ser como se fosse um castigo. E ela não vai fazer e vai só enrolar. E aí é pior do que fazer uma coisa que ela goste, que não seja talvez tão adequada. Mas o que a gente tem como preconizado atualmente é a gente combinar os exercícios aeróbicos com os resistidos, né? A gente fica pensando, às vezes, assim... Resistidos é de força? De força, é. Então, assim, para eu perder peso, eu vou sair correndo, né? Vou correr, vou andar de bicicleta. E nisso, se a gente não faz uma dieta adequada e faz muita atividade física aeróbica, a gente perde massa muscular. E aí a gente também pode piorar a resistência insulínica. A gente, às vezes, chega no peso... Vocês estão ouvindo, pessoal? Isso é fundamental, né, Marina? Às vezes você vai emagrecer pra caramba na balança, mas o metabolismo não, né? Exatamente. E até mesmo assim, até mesmo que o metabolismo, quando você emagrece, a tendência é ele reduzir mesmo. E se a gente reduz massa magra em maior proporção do que reduz massa gorda, aí que a gente... Sim. Isso. Eu vou ler aqui, então, algumas perguntas que fizeram aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, primeiro, tem assim, como... Deixa eu ver aqui, desde o começo. Meu dedo tá atrapalhando aqui, né, gente? Quais seriam os primeiros passos pra mulher que tem SOP e que pretende engravidar? Que planeja uma gravidez? Tá me ouvindo agora? Não, Marina, tá falhando muito. Acho que talvez você tentar um ponto aí da sua casa, não sei se tem algum ponto que tenha uma internet melhor, não sei. Deixa eu ver. Você tá no celular? É, tá falhando um pouquinho mesmo. Bom, gente, eu acho que, enquanto a Marina vai tentando arrumar, se você quiser sair e entrar de novo, Marina, não sei. Você que sabe o que vai ser melhor aí pra você tentar. Então, gente, como que a mulher que planeja engravidar, né, que tem SOP e que tá planejando engravidar, eu acho que a primeira coisa é ir ao ginecologista, né, fazer um exame pré-concepcional, todos os exames que a gente precisa fazer antes de engravidar, ver se tá tudo bem com a saúde, ver se precisa fazer algum ajuste na alimentação, na atividade física, se precisa perder peso, né, assim, exatamente pra melhorar essa resistência à insulina, se é que tem resistência à insulina, né, inclusive é uma das perguntas aqui que eu já vou responder. Então, a gente precisa ver se a quantidade de calorias, de carboidratos está adequado, se a alimentação dessa mulher tá adequada, se a pressão dela tá boa, se já tem algum indício de resistência à insulina ou de anovulação, ou seja, se tem algum indício que essa mulher não esteja ovulando todo mês, né, se já tem alguma dificuldade pra engravidar, então vale a pena, sim, fazer uma consulta pré-concepcional, com a solicitação de todos esses exames, um exame físico completo, pra que a gente tenha certeza que está tudo bem, começar a tomar as vitaminas, se preparar mesmo pra gestação, né. É importante a gente falar que quanto mais perto do peso adequado a gente engravida, menor é a chance da gente ter qualquer complicação relacionada ao peso ou sobrepeso na gravidez, entre eles, pré-eclâmpsia, né, diabetes, então, se a gente engravida, engravida com um preso mais próximo do peso normal, né, maiores são as chances da gente ter uma gravidez sem nenhum problema. Então, acho que a primeira dica seria isso, né, ir ao médico, fazer os exames pré-concepcionais, fazer um exame completo, o médico escutar a sua história, escutar o coração, palpar a tireoide, medir a pressão, né, a gente planejando pra engravidar, a gente tem que fazer, ser examinado como um todo, não é só fazer exame, fazer um ultrassom, a gente precisa passar por uma consulta mesmo, né, eu acho que isso é muito importante. E aí a gente vai vendo de acordo com os exames, de acordo com o exame físico, se tem alguma coisa que precisa corrigir, tá. Marina, aqui tem uma, eu agora perdi aqui no nome, né, que tá perguntando se todas as pacientes com SOP, elas vão ter resistência à insulina e como que é feito o diagnóstico de resistência à insulina? Tá, ótima, ótima pergunta. Não são todas as pacientes com SOP que vão ter resistência à insulina, né, é claro que a gente tava falando na questão da obesidade, as pacientes que estão acima do peso, elas têm mais probabilidade de apresentar resistência insulínica. A gente tem aquela SOP que vai ter somente a alteração dos hormônios hipofisários, né, que seriam aqueles que controlam o ovário, né, o LH, o FSH. Só que é muito difícil a gente separar, porque ao aumentar a produção de androgênios, a gente aumenta a resistência insulínica, independente ali de obesidade e tudo. Então todas elas têm uma tendência a ter a resistência insulínica. Nem todas vão apresentar de princípio, mas se a gente não cuidar e se a gente deixar ali a produção hormonal desordenada, elas vão acabar apresentando sim, né, e quanto à pergunta do diagnóstico, é um diagnóstico difícil, é um diagnóstico clínico, né, a gente tem que olhar pra paciente, então assim, ela vai apresentar alguns sintomas, alguns sinais, por exemplo, a circunferência abdominal aumentada, né, uma coisa que a gente chama de acantose nigricans, que é uma manchinha escura nas regiões de dobra, principalmente pescoço, axila, aqui na região do anticubital, aqui do cotovelo, às vezes virilha, a pele fica mais escurinha, parecendo que tá suja, mas não é sujeira, né, às vezes a pessoa até esfrega, esfrega querendo tirar aquilo, ou tenta passar pomadas e não sai, aquilo é um sinal indireto de resistência à insulina. Só vai sair quando melhorar, né, resistência à insulina. Só vai sair quando melhorar, exatamente. E, assim, exames laboratoriais, a gente não tem um exame que vai fechar o diagnóstico de resistência à insulina. Muita gente pede a dosagem de insulina pra saber se ela tá aumentada, mas a gente sabe que os ensaios laboratoriais de insulina, eles são muito ruins, e a gente, às vezes, tem a resistência insulínica clara, óbvia, na nossa frente, mas que a insulina tá dentro dos valores de referência. Então, a gente não vai esperar uma insulina aumentada no sangue pra fazer esse diagnóstico. Outro sinal laboratorial é o ROMA, que muitas pessoas fazem esse cálculo também, que ele é um cálculo que utiliza a dosagem da glicemia e da insulina, tem uma constante que a gente vai multiplicar ali, e vai dar um valor, x. Esse cálculo, ele é usado pra estudos populacionais. Individualmente, também, ele não tem muito significado. Tô com ROMA aumentado, eu tenho resistência insulínica? Não, tem que olhar todo o contexto. Ou tô com ROMA normal, graças a Deus, não tem resistência insulínica? Não. E a gente vai vendo, depois disso, né, se a gente já apresentar uma glicemia de jejum alterada, ou uma glicamoclobina alterada, a gente já tem as consequências da resistência insulínica. Então, assim, é um diagnóstico mais clínico mesmo, que a gente faz no consultório, conversando com a paciente, examinando, fazendo exame físico. É, lá no ambulatório do HC, né, a gente usa muito esse parâmetro clínico mesmo, né, O ambulatório lá, ele funciona, ele é multidisciplinar, então, eu fico pela parte da gineco, tem a professora Ana Lúcia Cândido, que é pra endocrinologia, você deve conhecê-la. Ela foi meu parceiro. Então, tem a nutricionista, a psicóloga, né, a gente trabalha exatamente. E a gente fazia antigamente, a gente usava muito o ROMA, exatamente pra poder contribuir, ajudar. E depois o ROMA a gente viu que cada vez mais vem caindo o uso dele, porque não é um exame bom, né, assim. Hoje a gente utiliza muito o parâmetro clínico, e tem até um índice que chama LAP, né, Que é o índice de adiposidade, né, que a gente usa, que nada mais é do que uma conta Que vai levar em consideração a cintura, né, que na verdade não é a cintura, a circunferência abdominal E o nível de triglicérides, quer dizer, mostrando realmente que você tem um problema ali metabólico, né, E aí você faz uma continha e aí diria se você tem ou não a resistência à insulina, Mas é como você disse, esse é um parâmetro clínico, né, Se a paciente tem uma circunferência abdominal aumentada, já tem a acantose, né, Você já sabe que ela ou já tem ou ela vai ter, né, resistência à insulina. A outra pergunta que tem aqui é E nas pacientes com SOP, não, e SOP nas pacientes magras, como lidar com a vontade de comer carboidratos? Essa é uma questão complicada, né, porque assim, é como a gente estava conversando, A gente vai comer carboidratos, né, a gente não vai deixar de comer carboidratos E nem deixar de comer um docinho de vez em quando, uma sobremesa, um bolo de aniversário, Isso daí também não é assim não, né, a gente tem que ter um equilíbrio até emocional também Para tratar doenças metabólicas, né, a gente fala que os pilares da medicina do estilo de vida, O estresse, né, o descontrole emocional, doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, Eles também vão atrapalhar em todo esse processo. Então não é que a gente vai fazer uma coisa que você nunca mais vai poder comer um doce, Porque assim, na hora que eu acho que, acho que quando a pessoa fala vontade de comer carboidrato, Ela quer dizer vontade de comer doce mais, assim, né? Ah, eu particularmente pensaria vontade de comer um chocolate, né? Exatamente. Isso mesmo. Então assim, a gente tem que pensar que a dieta, ela tem que ser uma dieta saudável, né? Então assim, nem quem não tem ovário policístico e é magro, deve ficar comendo chocolates e sorvetes e bolos diariamente em grandes quantidades, né? A gente tem que encaixar aquilo ali na dieta da paciente, por isso que é importante consultar, né? Porque assim, ah, eu adoro doce, não consigo viver sem meu chocolatinho. A gente tenta adequar isso daí dentro do teor de carboidrato dela, que ela vai consumir durante o dia. Tenta melhorar para um chocolate 70%, né? Para alguma sobremesa mais magra ali, com menos gordura, menos carboidrato, menos açúcar. Tenta ir tirando esse, dessensibilizando esse paladar para o doce, né? Tentando tirar ali, porque a gente vai vendo, às vezes, que a paciente consome tanto açúcar durante o dia, Que aquele doce vai ser um plus exagerado. Então, se a gente tirar açúcar do cafezinho, que ela toma 10 cafezinhos por dia com açúcar, né? Vai tirar sucos adoçados, bebidas adoçadas no geral, e ali com isso ela consegue encaixar um chocolatinho, Uma sobremesinha no dia dela, sem interferir na dieta como um todo, né? E aí isso vai fazer bem para a cabeça, vai deixar a pessoa um pouco mais feliz e tudo. Então, assim, não é isso. Agora, como lidar com a vontade de comer doce, eu acho que é muito isso. É a gente não ter esse vício no doce, né? Porque a gente treina o nosso paladar para a gente gostar do doce, o doce ser o prazeroso da vida. E, às vezes, a gente precisa só de sensibilizar um pouquinho, né? A Carol está perguntando, e como tratar a resistência à insulina? Então, a primeira, eu falo que o primeiro degrau da escada é a mudança de estilo de vida. Então, para a gente poder prevenir as consequências da resistência insulínica, A gente precisa ter uma dieta adequada, né? E a dieta adequada, a gente já conversou bastante sobre isso, Que é uma dieta balanceada, uma dieta personalizada, né? Adequada para você. Que a gente consiga, ali, manter um peso adequado, com uma composição corporal adequada. Combinando com a atividade física, né? A atividade física que a gente também já comentou. 150 minutos de atividade moderada por semana. De preferência, combinando, né? A força, que seria, ali, uma musculação, um pilates, com o aeróbico. E também cuidar do corpo como um todo, igual eu já estava comentando aqui agora. Então, a gente tem que dormir bem, porque se a gente não dorme bem, Se a gente tem insônia, uma qualidade ruim de sono, apneia do sono, A gente vai aumentar muito a nossa produção de cortisol e IGH, Que são hormônios que a gente fala que são contra-insulínicos. Eles ficam aumentados, e aí a insulina não consegue agir, Vai piorando a resistência insulínica. Então, aquela pessoa que dorme tarde, acorda cedo demais, Que tem o sono entrecortado, Ela também vai piorar a resistência insulínica dela. Então, ela tem que melhorar. Desculpa, Marina. Isso que você está falando é tão importante, né? Assim, é tão importante, é tão liguergenciado, né? A pessoa que dorme mal, né? A pessoa que é estressada, Dificilmente ela vai conseguir emagrecer, né? Porque a quantidade de corticoide que ela está liberando ali pelo estresse, Por dormir mal, né? Assim, o tanto que eu, pessoalmente, ganhei peso, Depois que eu aumentei muito a minha agenda de obstetrícia. Porque é isso, você dorme mal, você tem uma dieta ruim, Você começa a ficar mais estressada, Você libera, né? Mais cortisol, Isso vai fazer com que se piora a sua resistência à insulina, E a resistência à insulina vai fazer com que você tenha mais fome, E por aí vai, é um ciclo, assim. Né? Então, isso é extremamente complicado. Então, às vezes... E outra coisa, né? As pacientes com SOP, por si só, A gente já sabe que elas têm uma prevalência maior De doenças psíquicas mesmo. De ansiedade, de compulsão alimentar, De transtornos depressivos, né? Então, são mulheres que muitas vezes, Para darem conta de cuidar da saúde física, A gente precisa cuidar da saúde mental, às vezes, antes, né? Então, não é incomum que essas mulheres Tenham distorção da imagem corporal, Tenham compulsão alimentar, bulimia, Vários outros transtornos associados, né? Então, isso que você falou é muito importante. Até mesmo porque esse diagnóstico, Ele é feito de forma, às vezes, inadvertida, né? Exato. E coloca um estigma na paciente, né? E esse estigma é sempre assim, Que ela vai ganhar peso, Que ela vai ter muito pelo, Que ela vai ter acne, Que ela não vai conseguir engravidar. Então, ela já vem com esse pacote ali pronto. Ele já vem, às vezes, Ela faz o diagnóstico lá com 12 anos de idade, Acabou de ficar menstruada. E aí, carrega que vai precisar de tomar anticoncepcional Para o resto da vida, Que nunca vai conseguir engravidar, Que vai ganhar peso, E aquilo ali mexe com o psicológico da pessoa, né? Claro. Então, assim, a gente precisa tirar esses estígnios, Esses mitos da cabeça da paciente, Para que ela consiga tratar de forma adequada. E aí, o acompanhamento multidisciplinar, Nesse caso, é importantíssimo, né? Que, às vezes, a gente precisa da ajuda ali, De um psicólogo, ou um psiquiatra, Para a gente conseguir fazer todo o tratamento. Com certeza. Tem até uma pergunta aqui, Eu vou pegar um gancho aí, Nisso que você falou agora, né? Que quer saber exatamente, Como que a gente faz o diagnóstico de SOP. Né? E o diagnóstico, gente, Parece fácil, mas não é fácil. As pessoas falam que tudo é SOP, né? Mas a gente, né, Marina, que mexe com isso. A gente vê gente, O tanto de coisa que o povo fala que é SOP, Que não é SOP, né? Exatamente. Então, acho que, Vou passar a bola para a Marina, Mas essa é a primeira coisa que eu queria falar, É que SOP é um critério de exclusão. Primeiro, você tem que saber que essa mulher, Ela não tem uma doença, realmente, Que pode estar causando todos esses sintomas, né? Então, a gente tem que pesquisar a tireoide dela, A hipófise, que é uma glândula que fica dentro da cabeça, Como é que está a produção dos hormônios, né? Da suprarenal, que é outra glândula que fica pertinho do rim, Se todas as alterações não são, Simplesmente em decorrência de uma obesidade importante, né? Então, será que ela realmente tem síndrome dos ovários policísticos, Ou tudo aquilo que está aparecendo, Em consequência de uma outra doença, né? Então, é uma doença de exclusão. Mas aí, eu vou passar para a Marina, Para ela falar para a gente quais seriam os critérios do diagnóstico, né, Marina? Isso, justamente. Então, a primeira coisa é isso, é de exclusão, Então, a gente tem, diante da gente, uma paciente com irregularidade menstrual, Ou qualquer característica que pode sugerir a SOP, A gente tem que pensar várias coisas. Primeiro, né, como a Ana já falou também, É saber também se essa mulher não é uma adolescente que acabou de ficar menstruada, né? Porque nos três primeiros anos, a gente sabe que tem uma irregularidade mesmo, Que a maioria dos ciclos são anovolatórios, Tem espinha, inclusive na adolescente espinha nem entra como critério diagnóstico de hiperandrogenismo, né? Então, a gente tem que ir separando o joio do trigo ali, né? Como a Ana falou, outras doenças hormonais, Então, assim, aumento de prolactina, às vezes, por uso de um antidepressivo, Por uso até de remédio para enjoo, Ou a gente pode ter um aumento de prolactina, que vai causar irregularidade menstrual, Um distúrbio da tireoide, tanto hipo quanto hipertireoidismo, né? Um distúrbio da suprarenal, que é uma hiperplasia adrenal, né? Tudo isso a gente precisa investigar. Então, a paciente chega, a gente primeiro tem uma bateria de exames, Que não são para diagnosticar a SOP, são para excluir essas outras doenças. Então, a gente vai fazer esses exames laboratoriais, E, além disso, a gente vai fazer a pesquisa ali dos hormônios, Também mais relacionados com o ovário policístico, Seria a testosterona e outros androgênios, Que não cabe citar aqui, que eu acho que é muito técnico. Mas, para a gente poder, então, nesse pacotão de exames laboratoriais, A gente vê as alterações. Além disso, a gente vai fazer um exame físico, Para ver a questão do hiperandrogenismo clínico. Então, a gente vai avaliar a acne dessa paciente, Se for uma mulher adulta, a gente vai avaliar a acne, Vai avaliar os pelos, A gente tem uma... Se está com muito pelo, Em cada região, a gente vai pontuando, E aí vai saber se essa paciente tem... Vai avaliar o ciclo menstrual, Para ver se o ciclo está irregular, Se ele está acima de 35 dias, Ou menor que 21 dias, Como é que está essa regularidade do ciclo. E, por fim, fazer um ultrassom. Porque muita gente também acha que o diagnóstico é no ultrassom. Eu faço um ultrassom, Deu aquele aspecto polimicrocístico, Eu tenho o ovário policístico. E não é. Quando a gente não está ovulando, Ou seja, por qualquer motivo, Ele vai dar esse aspecto. Inclusive, quando a gente toma anticoncepcional. Então, a gente não faz diagnóstico Com um paciente que está tomando anticoncepcional. Não tem jeito de fazer. Gente, vocês ouviram isso? Marina, olha, eu estou assim, ó. Amando. Pois é. Porque, assim, a gente tem que pensar... E a gente tem que... Sempre que eu faço um pedido de ultrassom para avaliar SOP, Eu peço para colocar Quantos folículos tem E qual o tamanho deles. Porque tem um, dois, três ali na periferia. Aquilo ali é um... A paciente não está ovulando naquele momento. Mas aí, se eu tiver acima de 20, Pelos novos critérios, né? Na periferia, ali. Em um paciente com todas as outras características. Aí, sim, eu falo que é um aspecto De ovário policístico a ultrassom. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado Com esses exames. Para fazer o diagnóstico, Seriam dois critérios desses três que eu citei. Então, dois. Irregularidade menstrual. O ultrassom característico. E o hiperandrogenismo. Seja ele laboratorial ou clínico. Dois desses critérios. Critérios excluindo todas as outras doenças. A gente fecha o diagnóstico. Isso mesmo. E aí, gente. Assim, ainda mais nos extremos de vida. Como a Marina já falou. Ali na adolescência. Perto da primeira menstruação. Ou nas mulheres mais velhas. Já assim, com mais de 35 anos. Mais velha até parece, né gente? Mas assim. Quando já está mais próximo ali da última menstruação. É mais difícil ainda fazer o diagnóstico. Porque às vezes. Essas mulheres nos extremos de vida reprodutiva. Às vezes elas vão ter ciclos. Que elas não vão ovular mesmo. Então, pode dar uma irregularidade menstrual. Ela pode ter o aspecto, às vezes. Micro policístico. Então, é muito importante realmente a gente ter ajuda. Procurar ginecologista e endócrino. Que trabalhem realmente com o síndrome dos ovários policísticos. Para que não tenha esse carimbo, né? Da SOP. Esse diagnóstico. Muitas vezes. Que vai levar um estigma muito grande para essa mulher. E que não seja um diagnóstico muitas vezes adequado, né? A outra coisa que a Marina falou. E eu acho que é um ponto importante, né gente? Quando se está usando o anticoncepcional. Não adianta. Nem fazer ultrassom. Nem fazer dosagem hormonal. A gente não faz dosagem hormonal. Principalmente avaliando os hormônios. Que eu estou falando os hormônios ovarianos, né? Quem é uma mulher que está usando o hormônio? Porque vai estar tudo com o valor alterado, né? Então, a paciente às vezes chega para a gente com tanto de exame. Que na verdade não tem valor nenhum. Então, a gente para poder fazer muitas vezes essa dosagem hormonal. A paciente precisa estar sem nenhum anticoncepcional. Há pelo menos três meses. Senão, essa dosagem ela pode estar realmente alterada, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, aqui tem um comentário. Uma paciente lá em cima. Falou assim. Ah, mas eu tive o diagnóstico de SOP. E fui tratada a vida inteira com anticoncepcional. É assim. Na verdade, a gente muitas vezes vai usar o anticoncepcional mesmo, né Marina? A gente vai usar o anticoncepcional para regularizar esse padrão de sangramento. Às vezes para melhorar a pele mesmo. E melhorar tanto a acne quanto o insurtismo. Mulhosidade de cabelo, né? Mas o que a gente está deixando bem claro é que ele não é o tratamento definitivo. Ele não vai tratar a causa. E ele não vai prevenir as complicações metabólicas, né? Então, a gente pode usar assim um anticoncepcional, mas ele não deve ser o único tratamento, né? E nem a base do tratamento. A mudança do estilo de vida. Hoje tem muitos estudos também, né Marina? Em relação à suplementação de inositol, suplementação do ômega 3. Que são outras coisas que a gente pode suplementar. Além da mudança de estilo de vida e melhorar esse ambiente ovariano. Mas muitas vezes sim, gente. A gente vai precisar usar o anticoncepcional. Por exemplo, se a paciente não menstrua há muito tempo. Tem mulheres que têm o síndrome de ozovário policístico que passam anos sem menstruar. E isso se ela passa um tempão sem menstruar. Porque ela está usando pílula ou ela usa um DIU, né? Ok. Mas se ela está sem menstruar porque o corpo dela não está ovulando. E aí o endométrio não está proliferando e não tem nada para descamar. Isso a longo prazo aumenta o risco dela de ter câncer de endométrio na pós-menopausa. Então nessa mulher, provavelmente, às vezes não precisa usar o anticoncepcional todos os dias. Mas de vez em quando a gente vai ter que usar um hormônio para ela descamar esse endométrio. Estão vendo? Então assim, não é uma receita de bolo, né? Não é assim, a SOP não trata com o anticoncepcional. Não é isso. A gente precisa pensar que não é só com o anticoncepcional que se trata SOP nem para todas as mulheres, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla lá no ambulatório, né? É para a gente desmistificar isso, né, Marina? Assim, que SOP é igual ao anticoncepcional. Porque às vezes a gente vai pegar uma paciente obesa, muito obesa, né? Hipertensa, pressão alta, diabética, mal controlada. Você vai dar um anticoncepcional para essa mulher? Aumentar o risco ainda mais dela de ter pressão mal controlada, de piorar o diabetes e dela fazer uma trombose? Né? Não vai. Então você tem outras maneiras de tratar essa mulher, né? E se ela precisar descamar o endométrio, a gente vai proteger esse endométrio dela de outra maneira. Então, gente, o cuidado, ele tem que ser muito individualizado, né? Assim, ele tem que ser voltado para as necessidades da mulher, né? Eu queria, Marina, agora aproveitando um pouquinho, né? Assim, a gente já está quase aqui no finalzinho, mas ainda não tem mais perguntas. Eu falei um pouquinho do inositol e do ômega 3. Eu queria saber se você já vem usando na prática clínica, se você vê alguma vantagem. Porque tem alguns estudos bem interessantes, né? Mas que ainda são controversos, né? As sociedades ainda não consideram o inositol, por exemplo, como um tratamento padrão para SOP. Mas tem alguns estudos interessantes. O que você acha? Isso, exatamente. A gente ainda não tem consenso, né? Então, assim, os guidelines, tanto da GO quanto da endócrino, não colocam essas suplementações como parte do tratamento. Né? Não citam. Mas, realmente, tem muitos estudos novos aí saindo. Eu até dei uma olhada agora antes para a live mesmo. Muita coisa agora de 2019, 2020 mesmo, mostrando muita vantagem do uso do... Principalmente dos inositóis, né? O bio inositol é o que é mais utilizado. Porque ele faz parte ali da cadeia de oxidação na utilização da insulina. E a suplementação dele tem mostrado muito benefício na resistência insulínica. Para tratar mesmo a resistência insulínica. O ômega 3, a gente tem mais, assim, estudos mais voltados para a parte metabólica como um todo. Né? Assim, para a prevenção de desfechos cardiovasculares, né? Para a prevenção da síndrome metabólica, mas não exatamente agindo em alguma via metabólica da resistência insulínica. Já o mio inositol, sim. Né? Eu te confesso que eu ainda não tenho uma experiência larga com isso. Porque quando a gente começou a ver esses efeitos nos estudos, foi na época agora da pandemia. E aí, eu não tive como... O ambulatório acabou ficando suspenso por causa disso. E aí, eu não tive como ter um N, assim, significativo para falar que realmente funciona. Mas, assim, é uma ferramenta que a gente tem para auxiliar, né? A gente também não vai poder falar que é para todo mundo. Mas que é uma coisa que a gente pode observar e que não tem muito efeito colateral. Então, assim, que é bastante bom da gente fazer um teste ali clínico da nossa prática, né? Eu acho que é bastante válido. É. Eu acho... Eu estou te fazendo essa pergunta que a gente vê ainda mais, né? Assim, no Instagram. Hoje, se a gente coloca, assim, a hashtag SOP, aparece muita coisa, né? E muito médico, nutrólogo... Nutrólogo é médico, né, gente? Estou falando muito médico, endocrinologista, ginecologista, nutrólogo, nutricionista, né? Falando, às vezes, assim, muito mal do anticoncepcional e falando, assim, muito que a solução estaria no inusitol. Eu tenho visto muito isso. Então, eu te fiz essa pergunta, que foi uma pergunta, na verdade, provocativa mesmo, porque eu sabia que a sua resposta ia ser parecida com a minha, né, gente? Então, assim, o mais importante é isso, gente. É a gente individualizar a conduta, né? Não é nem endeusar um medicamento, um suplemento alimentar, como inusitol. A solução não vai estar nele, assim como não vai estar também apenas no anticoncepcional, né? Então, é a gente olhar ali pra aquela mulher, a gente compartilhar as decisões e pensar que, frente a um diagnóstico de SOP, a mudança, ela tem que ser pra vida dessa mulher, né? A Marina falou aí no começo, né, que ela pode passar pro bebê, né, pra menina dela, essa predisposição genética a ter SOP, né? Mas os bebês também de mães que nasceram, que é mães que tinham SOP, eles têm ali um imprinte de vários outros genes que podem gerar doença ali ao longo da vida, se for também mal controlado, né? Então, eu acho que é uma mudança, assim, pra vida toda e que eu acho que tem que se cercar realmente de profissionais que estudem, que trabalhem com a síndrome, né? Que tenham um olhar, assim, bem individualizado, baseado em evidências, porque toda hora surge uma novidade, mas nem sempre essa novidade, ela vai ter respaldo científico pra gente usar, né, gente? Então, individualizar muito esse olhar e procurar uma equipe multidisciplinar que aborde vários, né, vários temas, assim, que possa realmente te trazer o conforto, ou no momento que você não queira engravidar, ou pra te preparar pra uma gravidez, ou pra acompanhar a gravidez, se você tem SOP, né? Eu tô vendo aqui uma paciente super querida minha aqui, mandando um coraçãozinho aqui, que ela teve, ela tem SOP, uma SOP mais difícil de tratamento, e aí ela fez, emagreceu, fez toda mudança de estilo de vida, toda bonitinha, e a gente fez uma indução de ovulação, ela engravidou, teve gemins aí com a gente, a coisa mais fofa do mundo, parto normal, de gêmeos, e agora já, durante a gravidez toda, ficou super firme, assim, na alimentação, atividade física, e agora também já tá super firme, né, e a gente optou, assim, no pós-parto, de não entrar com o anticoncepcional, ela optou por colocar um dia o só de progesterona e continua fazendo alimentação balanceada e atividade física, não é isso, assim, é você realmente acompanhar isso pro longo da vida, né, Marina? Acho que essa era a mensagem principal, assim. É, eu acho que a mensagem é essa mesmo, eu acho que a gente tratar a síndrome dos ovários policísticos como uma doença sistêmica e metabólica, e não como uma doença ovariana exclusivamente, né, porque o anticoncepcional, a gente não tá aqui pra recriminar ele não, ele ajuda a gente demais em muitas coisas, né, mas a gente tem que deixar claro que ele não é, ele não cura, né, a síndrome, que eu acho que muita gente tem essa impressão de que ele cura, e não é por aí, né, primeiro que a gente nunca vai falar em cura, né, a gente vai falar sempre em controle, e ele trata os sintomas, então se eu tenho determinados sintomas e pra mim aquele medicamento vai ser bom, ele tem que ser usado, né, inclusive se a pessoa não quiser engravidar e quiser usar ele como método anticoncepcional, ele é maravilhoso, excelente, e a gente não tá aqui pra falar que não é pra usar, né, a gente só queria dizer também que tem outras opções de tratamento, que tem alternativas pra quem não quer usar, porque tem gente que não quer e fala assim, ah, meu Deus, eu tenho só, eu vou ter que usar, sou obrigada a usar, não, é obrigada a usar, né, e que a gente, que o tratamento envolve muito mais coisa do que um simples anticoncepcional, né, e a parte assim, só pra fechar com chave de ouro a questão da prevenção, acho que a prevenção é muito essa sim, por exemplo, se eu já tenho uma carga genética, às vezes minha mãe tem só, eu já vou, se eu já cuidar do meu estilo de vida desde cedo, eu posso nunca apresentar as características da síndrome, né, mas se eu já apresentei alguma vez, aí a gente não vai falar em prevenção, a gente vai falar em controle, que vai ser mais ou menos da mesma forma, né, a gente não vai ter ali uma pílula mágica nem pra prevenir, nem pra curar, a gente vai precisar de cuidar de cada partezinha que tá precisando ser olhada. Isso mesmo, ali tá muita gente falando que adorou, aprendeu muito, que foi esclarecedor, que bom, gente, eu acho que, né, assim, cada vez mais a gente, a internet, ela possibilita, né, essa troca, assim, muito boa e mais acessível, né, e ao mesmo tempo, a gente tem informação de tudo quanto é tipo, né, Marina? Informação de qualidade, outras informações não tanto, então é importante, né, a gente ter esse canal de tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir pras meninas depois abrirem uma caixinha, pra que vocês fiquem à vontade pra perguntar, porque a gente vem cada vez mais, assim, vendo que as mulheres com SOP, inclusive, se elas não querem engravidar, elas têm que prevenir, porque elas podem ter escape ovulatório, né, então a gente tem várias possibilidades de tratamento e de acompanhamento pra essas mulheres, né? Com certeza. Inclusive, a última estatística que eu li é que dois terços das mulheres com SOP engravidam espontaneamente uma vez na vida, então, assim, mais da metade, então tem que prevenir mesmo se não quiser. É, e quantas dessas mulheres já ouviram de algum médico, assim, não, você não precisa usar anticoncepcional, não, porque você não vai engravidar. Se a mulher for muito obesa, gente, a questão da gordofobia na medicina é uma coisa tão absurda, né, que elas contam pra gente, assim, muitas vezes, a Marina já deve ter ouvido falar isso, né, não, você não vai engravidar, não, gorda não engravida, não. Aliás, eles acham que gorda nem transa, né? Exatamente. Então, assim, é, então a gente tem, se a mulher não quer engravidar, ela deve, sim, se prevenir, mesmo se ela não tiver ovulando todo mês, porque essas mulheres têm escape ovulatório e, às vezes, pode engravidar até de mais de um, porque ela tem um tanto de folículo, então, às vezes, ela vai ter escape não de um óvulo, mas de mais de um, né, e aí, às vezes, quando ela quiser engravidar, às vezes, aí, a abordagem vai ser muito multidisciplinar, com perda de peso, atividade física, e, às vezes, nem vai precisar induzir ovulação, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa que vocês queriam perguntar? A gente tem mais quatro minutinhos aqui. Deixa eu passar aqui, ver se tem alguma que eu deixei de responder. Acho que não. Eu tô passando aqui também. Sop pode, achei um aqui, ó. Vejo. Mas achei aqui, ó, Sop pode ter relação com colo curto? Você chegou a falar disso quando eu tava fora? Não, não vi essa, não. Pulei essa, sem querer. Sop pode ter relação com colo curto? Não. Não, gente. O colo curto é quando o colo do útero, né, às vezes, é mais curtinho e aumenta o risco de prematuridade. Não tem uma relação conhecida entre uma coisa e outra, né? Acho que pode ter acontecido uma associação, assim, de dois fatores, né? Mas não tem uma relação direta, não. Tá bom? Acho que era mais isso, né, Marina? É, tô passando aqui também. Eu vou falar. Não vi mais nenhuma pergunta, não. Então, tá bom. Então, boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo. Gente, se vocês tiverem aí mais alguma questão, vocês podem mandar pra gente. Marina, foi um prazer. Ah, tem aqui, ó. Sop e aborto espontâneo. Algum cuidado especial na gestação? Hum. Na gestação. Então, já teve um aborto, mas agora tá grave? É. Acho que é. Então, né? Eu acho melhor você falar dessa parte. É, eu vou tentar responder rapidinho, senão vai acabar o nosso tema. Gente, então, a Sop por si só, ela já aumenta o risco de aborto espontâneo, tá? Principalmente se a Sop tá mal controlada. Então, mais uma vez, tentar fazer a prevenção de tudo antes. Chegar ali pra aquela gravidez num estado metabólico melhor. Mas se ela já engravidou, se ela tinha resistência à insulina e ela vinha, por exemplo, usando algum medicamento pra controlar essa resistência à insulina, o que a gente já sabe hoje é que ela deve continuar usar esse medicamento durante a gravidez. Por exemplo, glifágia, metformina, se ela já usa, ela deve continuar a usar. Que isso por si só já diminui o risco de abortamento, né? Se ela teve uma ovulação induzida, ela deve usar alguma suplementação de progesterona. Porque a gente sabe que quando a indução da ovulação, às vezes o corpo lúteo que segura ali o bebezinho antes da produção da placenta, né? Antes da formação da placenta, o corpo lúteo, quando a gente induz artificialmente a ovulação, às vezes ele não é tão bom e não produz tanto essa progesterona. Então, nessas mulheres que tiverem indução de ovulação, a gente suplementa também a progesterona, tá? Então, seria basicamente isso, tá bom? Gente, agora o nosso tempo acabou mesmo, né? Então, eu queria muito agradecer a todo mundo. Marina, foi um prazer, tá? Igualmente. Muito obrigada. E aí, as outras dúvidas que se ficaram, vocês mandam pra gente que a gente vai responder com o maior prazer. Combinado? Isso mesmo. Foi um prazer enorme. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.